Música E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juan The Killer do canal da Arena Games E seja bem-vindo a mais um novo vídeo Então galera, foi lançado um servidor bom pra caramba aí na MTADZ Eu vou deixar o IP na descrição do vídeo galera É um servidor ótimo, o nome do servidor é TCLZ É um ótimo servidor galera Porra, tem muita coisa nova aqui Adicionaram novas armas aí galera Adicionaram um sistema de roupa muito inovador aí Que dá pra você escolher as roupas do jogador Você começa só de cueca, tudo de branco E dá pra você ir pegando as roupas galera Dá pra você ir luteando, pegando as peças de roupa Pegando capacete, colete Dá pra você fazer um monte de coisa galera Eu acho que tem uns 10 tipos de mochila aí Não sei, tem muita coisa nova no server Colocaram novas armas também DMR, CZ, Mozim Novas armas também como AK, Gold, AK Cobra M4, entre outras armas aí galera Eu recomendo que vocês entrem nesse servidor aqui É muito bom mesmo galera É, e eu tô aqui em volta da 51 aqui Vendo como tá o servidor O servidor tá muito bom Acabou de ser lançado Eu acho que tá com 15 flores agora É, eu recomendo É, o inventário também tá muito maneiro É, eu recomendo galera Eu acho que o servidor só vem de base Não vem de VIP É só base no servidor galera Pra manter o servidor, entendeu? É, eu tô aqui na 51 Eu vou dar uma explorada aqui Pra ver como é que tá a 51 Pra ver o que mudaram aqui Eu já vi que colocaram essas coisas aqui da hora É, mudaram bastante coisa aqui na 51 Eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que tá agora galera Vamos ver o que mudaram aqui no server Colocaram esses hangars aqui também, ó Ficou muito show do DayZ É, eu vou dar uma volta aqui de moto Porque eu não quero parar minha moto aqui não Mas eu tomo tiro Ai, nem sei dar onde vem o pipoca e fodeu Vamos dar uma volta lá fora Pra ver como é que tá Ó, já tem corpo aqui, ó É, eu não quero parar Não, dá treta aí fodeu Vamos lá, fora lá Mudaram bastante coisa aqui na 51 já Sem lag nenhum galera O servidor tá bom pra caralho Eu tô gravando aqui fica 360, 70 FPS É, aí quando eu tô gravando Sobe mais um pouco Não sei qual é o limite do servidor Porque o MTA D20 é o limite Que é o dono do servidor que estabelece Esse limite Eu não sei Beleza? É, vamos dar uma volta ali nos morros ali Vamos ver se eu acho o camper ali Em volta desses morros Ó, ó Tem uma moto ali já Uma Sanchez Acho que é uma Sanchez dessa Colocar umas árvores aqui também na 51 Opa, caralho Vou cair da moto, porra Ó, eu Eu vou descer lá na 51 de volta Eu vou dar um Vou dar uma verificada lá no radar Lá para ver como é que tá Antes de subir pra esses morros aí Porque eu tô achando que tem flare lá Beleza? Não, não Vamos dar uma verificada lá Mas eu também que tá lá embaixo É, o servidor tá muito bom, galera Eu recomendo vocês entrarem aí Vamos dar uma olhada aqui embaixo Aqui Ó, já tem zumbi ali Eu vou deixar minha moto aqui Esse galpão aqui Ninguém vai achar aqui não Beleza? Deixa eu pegar a Mini 4 aqui Caralho Ah, eu tô sem bala pra Mini 4, galera Eu acho Deixa eu ver Caralho, tem muito zumbi aqui Sai daqui, zumbi do satanás Eu vou subir nessa torre aqui, galera Vou me esconder aqui rapidão Tem muito zumbi aqui Se for obrigado Vou ter que atirar aqui Nesse zumbi Cara, eu tô sem munição Beleza Eu tô com uma mozinha Uma DMR Com minha DMR mesmo Tem um cara aqui Tem um cara aqui, galera Agora tá bugado Olha aí, principal Nossa Tá muito bugado Pera aí Matei Opa, matei um cara aqui, galera O cara tava um pouco lagado Mas ele tá com a K47 aqui Mas não tem a busca da bala Beleza, vou pegar esse MP5 dele Segue mag Opa, arma primária que eu vou pegar Eu acho que ele tava com essa arma Beleza Beleza, já parece boa essa arma O cara tava muito bugado, galera Você viu, né Ele tava teleportando Tem uns caras, galera Que jogam MP3 Com 5 FPS É, é complicado isso Mas beleza Opa Ah é É loot bugado ali em cima Vamos lá Volta ali pra baixo Da K51 agora Tô com uma arma Opa Deixa eu andar com minha arma primária Não sei que arma é essa Parece ser boa Deixa eu descer pra baixo aqui Deixa eu descer aqui pra baixo Nossa, K51 mudou muito aqui, ó Caralho, parece aquela Área militar do Resident Evil Tá muito maneiro aqui a K51 Deixa eu ver como é que tá aqui o radar Não tem radar, esse server, galera Não tem radar Não tem radar Então é hardcore mesmo O servidor É Vamos dar uma olhada aqui no fundo da K51 Vamos ver como é que tá aqui no fundo da K51 Tô com um bonézinho aqui no óculos, galera Vamos ver como é que tá aqui no fundo da K51 Tem ninguém aqui, beleza Vamos sair daqui Vamos voltar lá pra cima Vamos ver se eu não encontro o player lá em cima, né O cara tirou sangue de mim ainda, eu acho Tô com 9400 de upload Bom, não tirou a minha, não Tirou o matkit aqui pra Ficar suave Beleza, já usou o matkit Vou sair daqui Eu subo lá pra cima de volta Não tem ninguém aqui embaixo Tudo limpo E subo lá pra cima de volta, então Tô subindo, tô subindo Vamos voltar nessa torre de controle aqui Pra ver se tem algum loot Não tem nada aqui, galera Tem um corpo ali Que eu tinha mostrado no começo do vídeo Acho que esse hotel tá meio parado Vamos pegar um pouco aqui Vou pegar minha arma aqui, minha DMR Vamos ver se é lá pra baixo de volta, então Não tô vendo ninguém aqui em volta Da área 51 Opa O bombi aqui corre pra caramba, galera Não deixa o bombi te dar um pouco no servidor Senão você tá lascado Vamos lá Não tem nada aqui Não tem nada aqui Essa área 51 não tem nada Beleza É... Deixa eu ver como que tá os morros ali Opa, não me acarar Eu, porra Mano, aquele chato Eu me ama demais Eu vou pegar minha moto, galera Eu vou sair daqui Antes que eu tomo o pipoco Vamos sair daqui rapidamente Galera, o servidor tá com muitos veículos também Tem muito veículo novo aí no server Entrem aí pra você dar uma olhada aí Pra vocês verem Tá muito bom mesmo, galera Eu recomendo bastante Entrar no servidor Cadê onde eu deixei minha moto, mano? Deixei na porra de uns cones Mas cadê essa rapariga, velha Caralho, esqueci de deixar a moto Vai por aqui, eu acho Ah, tá aqui nesse galpão aqui no meio Vou pegar o veículo Vou sair daqui rapidamente Sai fora, saí Vou sair da área 51 Vamos que der merda aqui Vamos dar uma volta aqui nesses morros da área Que certo, cara Que isso veio Vamos ver como é que está aqui. Tem um Patriot ali no spawn, né? Aquele spawn ali é pico de Patriot. Todo mundo já sabe, eu acho que jogar MK Davey. E sei que está ali nessa época. O som, o som e o som é descoberto. Não, não. Você tem uma cerca de 50 no ar. O som, o som é mais escuro. Atenção! É um rifle atalmático. Vou pegar bastante bala dela aqui. Caramba, tem muito corpo aqui e muita arma boa. Deixa eu dar uma verificada aqui na hora esse cara morreu, mano. Morreu 1h38, agora é 2h. Beleza. Acho que a matança acabou aqui por aqui. AK, melhor pra mim. Tava precisando de arma primária, só tinha secundária, que era a DMN. Vou pegar esse med. Não sei se beleza. É, eu vou dar um camper nesses morros, pra ver se eu acho alguém. Tô vendo ninguém aqui até agora. Opa. Tá esperto nessas árvores ali, deve ter muito camper. É, eu dou um servidor novo mesmo, colocando aquelas árvores ali pra muitos camperes aqui na 51. Ah, mano, vai daqui, por favor. Não sei se é boa. Ah, porra. Alguém eu fodei, hein. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, então. Eu fui do vídeo aqui divulgando o servidor na área 51. O servidor tá muito bom mesmo. Todo o mapa, todo o mapa, todo o mapa tá modificado, galera. Tem muita área militar nova aí. É um servidor de sobrevivência, só vende bases aí, beleza? Eu vou deixar o IP na descrição do vídeo aí, é só acessar a descrição do vídeo que o IP vai tá aí, beleza? Então, galera, se inscreva no canal que eu vou gravar um vídeo aqui pra divulgar o servidor também do cara, do Nathan, que é o dono do servidor. É... Pra comprar base, é só entrar em contato com ele, beleza? No Skype, é só entrar no servidor dele e pegar o Skype dele pra poder comprar base, adquirir base no servidor. É muito bom, galera. Então, se inscreva no canal, galera. Curta a nossa fanpage no Facebook. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!